Nunca acaba o sofrimento é sempre assim Eles apertam o gatilho, quem morre é nosso povo no fim Prepotência misturado com arrogância Falsos profetas disfarçados pregando esperança Alienados do sistema, nunca foi na quebrada Nos subam um milhão e tem delação premiada Não mudaram o percurso nem a trajetória Uma borracha mal passada não pode apagar a história, não E no Senado é votação de alegria Auxílio paletó, auxílio moradia E na quebrada quem sofre é a Dona Maria Com falta de comida, com falta de energia Sem tempo pra perder, com a sua sempre lotada Atrasado pro trampo, condução sempre lotada Foi confundido com um bandido Na madrugada alvejado na cabeça Uma vítima enganada Brasil, o país da impunidade Onde a mentira vale mais do que a verdade Dinheiro e fama pra eles não podem Falta pra isso, eles fumbam até merenda Escolarem nas escolas Quem sofre com isso é o professor Que trabalha muito e ganha menos que o senador Ou seu doutor, aonde vai parar? Só Deus é o pastor, então só ele pra julgar Aí, é sempre assim Depositamos toda a nossa confiança Em pessoas que a qualquer custo Querem se dar bem Tirar proveito de pessoas humildes Aí, é desse jeito Nunca muda, nunca vai mudar Vocês não conhecem Te apresento Seja bem-vindo Brasil, o país da impunidade Aí ninguém olha quem vem Vê quem vem lá Aí quem vem Mais um falando de melhoria Cês quer saber? Toma a porta na cara Não quero mais ideia Com esses pilantras sem raça Cães vira lata Que massacram sem pudor O alvo é sempre a gente Que somos trabalhador Governador, senador Deputado ou presidente Trabalhe com amor Tenha pena dessa gente Você que escreve esse roteiro O culpado sou eu De pegar numa caneta Denunciar os podre teu Eu só falo a verdade Então, dou a quem doer Se a verdade é o crime Então, manda me prender Prefiro tirar cadeia Do que ficar omisso Ver você jogar meu povo À beira do abismo Não, para com isso Fala sério, por favor Pra mudar tudo isso Só com a volta do Senhor Ó meu Senhor Volta logo Traga a melhora pra gente Vivemos em um mundo Com muita gente doente Doente de maldade Doente do coração Não enxerga o amor Só enxerga a ambição Vai pensando que está bom Querendo ser o dono do mundo Até parece que o dinheiro Está acima de tudo Está tudo errado, irmão Mas deixa pra lá Afinal, neguinho aqui Só Deus pode julgar Até a próxima Obrigado.